Bom dia, crianças. Vamos... Página 62, capítulo 4. Vocês fizeram a atividade da... O que que é isso? O quê? Só tem duas pessoas na sala? Cadê o resto? Não vão falar? Tá bom. Ainda bem que a gente não fez parte dessa trollagem. Trollage? De me deixar sozinha em sala de aula? Ah, pois eu já sei muito bem que arrumou essa trollagem. Alô? Oi, Miguel. É a professora Day. Ah, e por que que você não veio pra aula? Professora, eu tô ficando sem energia no celular. Miguel. Terminou a bateria do celular dele. Ó, a partir de hoje nessa sala eu quero que todo mundo baixe Box Buster. Pra ativar a função de economizar a bateria no celular pra quando ligar vocês me atenderem. Tá. E quer saber? Vou colocar uma prova surpresa hoje pra todo mundo que participou dessa trollagem e faltou receber zero. Peraí, vou colar de quem? Vanessa, aproveita que você chegou e me devolve a minha caneta que eu te prestei ontem. Ah, quem? Você mesma, me devolve a minha caneta aí. Ai, desculpa. Não, eu sou aluna nova, meu nome é Carrie. Meu nome é Carrie. Ah, meu Deus, só porque ele usou o cabelo. Ô, minha filha, você tá a mesma coisa, só tirou os cachos. Pô, você não sabe nem brincar, né? Ah, desculpa, me devolve a minha caneta aí, Carrie. Vai ficar assim pra sempre, Vanessa? Não, gente. Se eu lavar, sai. É de boa. Só passar água. E deixa eu derramar o resto da água da minha garrafinha no seu cabelo. Você não ouça nem tocar no meu cabelo. Vem com essa garrafinha pra você ver o que eu faço com... Verdade. Vanessa, para de mexer o cabelo assim. Não dá pra te levar a sério desse jeito. Mas eu não tô fazendo nada. Não, já tá demais. Tá parecendo uma maluca. Nossa, já tá parecendo a Samara. Isso sim. Já sei porque o Vanessa fez chapinha. Por quê? Pra matar piolho. Quê? É isso mesmo. Você não sabe nem o que tá falando, Vitor. Mata vez. Não me falou, hein? Admite sua piolhenta. Gente, olha que massa. Agora dá pra fazer um coque certinho, ó. Não fica nem um frizz. Uau. Ai, Vanessa, seu cabelo é tão lindo cacheados. Se fosse meu, eu não passaria a chapinha nunca. Ainda bem que o cabelo é meu, então. Vanessa, você não falou que a chapinha sai no banho? Uhum. E por que que já tem uma semana que seu cabelo tá assim? Porque tem uma semana que ela não lava o cabelo. Ah, é por isso que tá com esse ninho de passarinho em cima da cabeça. Bom dia, Fernandinha. É Fernanda. Ih, nossa. Gente, Fernandinha tá tão estranha. É, alguma coisa muito ruim aconteceu esse final de semana. Ó, eu ouvi falar que os pais dela expulsaram ela de casa. Claro que não, é porque a avó dela faleceu. A avó da Fernandinha faleceu, mas eu vi ela hoje cedo no mercado. Tá repreendido. Não, gente, a avó dela não morreu, não. Ela tá assim porque ela tirou nota baixa em matemática. Mas ela tira nota baixa em matemática toda hora. E nem por isso ela fica daquele jeito. Eu tinha ouvido falar que era porque a fulminha dela vai se mudar pros Estados Unidos. Eu ia ficar feliz se eu me mudasse pros Estados Unidos. Não, todos os parentes vão se mudar, menos ela e os pais. Oxe, ficaria mais feliz ainda. Então deve ser porque ela briga com o namorado, sei lá. Que namorado? Fernandinha não namora. Nem o bebê ela deve ter perdido ainda. Eu já perdi o bebê sim, Miguel. Ô, Fernanda, aproveita que você escutou a conversa e fala aí por que você tá toda estranha. É porque... Por quê? Porque nenhum de vocês me deu parabéns no dia do meu aniversário. Ah, não. Sabia que não era nada. Isso é muito sério. Minha boca tá suja de sorvete, Larissa. Ai, não acredito, vou no banheiro limpar. Não, peraí, peraí, deixa eu filmar primeiro. Ah, não. Deixa eu filmar. Sorri, sorri. Gente, olha pra isso. Dente de Catarina todo sujo de sorvete. Ah, não, Larissa, eu não acredito. É, você não sabe nem comer. Pô, toda vez isso. Nossa, o que que tá acontecendo? Umas meninas que se encontraram aqui começaram a se bater no condomínio. Uma só com o olho da outra e tudo. Só filmar isso aqui. Por que você me chamou antes? Porque eu tava buscando ajuda, né? Não entendi. Gente, olha pra esse barraco, velho. Já me com o olho da outra. Ixi, acho que teve um acidente feio. Para o carro! Apaga meu celular aqui. Isso, isso. Liga pra ambulância, Samu. Não, eu vou filmar isso. Ó, avenida 103 interditada por um acidente de moto. Mulher parece que voou por cima de... Mas é isso, eu não me sinto suficiente. Nada que eu faço. Me dá aí meu celular. Pra ligar pra sua mãe, né? Não, eu vou fazer um vídeo chorando pra casa. Eu preciso fazer um edito de superação um dia. Sua mãe disse que você ia pro show hoje, Carlani. É, vó, eu tô vendo ainda se eu vou mesmo. É show daquele menininho que canta trap, que tem cabelo lourinho? Aham. Pois é muito bom, eu não acredito que você vai perder. Você conhece ele? Claro que sim. Oxe, eu não sabia nem que a senhora sabia o que era trap. Ó, minha filha, eu não despertecei minha juventude, não. Eu fui pra todos os seus que eu pusei. Se tu não quiser, me dê seu ingresso que eu vou no teu lugar. Tá, então eu vou, né? Carlani. Carlani. Hum. Vou pra praia. Pra praia? Ah, não. Tô cansada. Ontem eu fui pro show. Oxe, na tua idade depois eu ia pra show. No outro dia eu ia pra praia de manhã cedo. Depois eu ia pra praia da cidade tomar sorvete com meus amigos. E saia papas de quem não sabe viver. Vou botar meu biquíni. Ó, vó, começou a novela. Você vai assistir? Que novela? Eu não vejo novela, não. Oxe, e você fica fazendo o que na frente da televisão? Eu assisto meus doramas, mas aí eu posso botar a hora que eu quiser. Carlani, tu vai comigo? Fazer o quê? É uma tatuagem que eu tô pensando. Tatuagem? Que desespero é esse, menina? Olha, não se faz ovo igual de julgamento, não. É a vovó que faz o bolo da tarde ver novela, cadê? Meu nome é Chicletina. Desde o dia que fui criada pelos deuses da Goma, sou treinada para ser uma boa chiclete. Soldados, vocês têm uma única missão. Entrar na boca do ser humano, liberar açúcar e serem lançados para fora. Atingindo a liberdade. Porém, também tínhamos um medo. Cuidado, soldados. Se vocês forem engolidos, passaram sete anos em um lugar sombrio chamado estômago. Ai, meu Deus. Então chegou o grande dia de exercer a minha função no mundo. Quer chiclete? Valeu, adoro esse. O que foi? Engoliu chiclete. Ixi, você sabe que o chiclete vai ficar colado no seu estômago por sete anos, né? Tá parecendo minha avó, isso é mito, véi. Eu fui engolida e não podia acreditar que isso tinha acontecido comigo. Eu tô... no estômago? Eu precisava fazer algo, então peguei meu armamento e... Com... Liberdade. Ai, pisei no chiclete! Que bom, hein, Ana? Seu olho tá doendo? Que olho? Tá doida? Eu coloquei um piercing. Mano, a Ana colocou um piercing. Quê? Ela colocou um piercing, velho? Eu quero colocar um piercing também. Ele vem com agulha desse tamanho, assim, ó. Ai, ele vai furando, 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 do nada, pá! Ai, você vai sentir sua pele começar a queimar. Me dói? Demais! Cala a boca! É você, Ana? Ah! É meu piercing! Amiga, desculpa, desculpa, eu tô comendo muito. Deixa eu ver. Tudo bem, de boa. Mano, vocês viram o tamanho da espinha da Ana? Tá enorme! Que espinha! Você é idiota! É um piercing! Nunca viu, não? É um espinha! E qual foi a reação da sua mãe? De boa! Ela adora piercing! Ela que me levou pra colocar... É, e do seu pai? Ó, aí já foi um pouquinho mais complicado, mas hoje ele adora, ele gostou. Que bom! Professora, posso ir no banheiro? Agora, Ana! É porque eu preciso limpar o piercing. Tá, pode ir. Obrigada. Quer ajuda, Ana? Eu te ajudo. Júlia, você ainda não colocou o uniforme? Ah, mãe, não quero ir pra escola hoje, não. E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal. De 0 a 10. Quanto é que você tá sentindo mal? 10. Então, bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que você tá muito doente. É, eu tô. O que é que você tá sentindo? Eu tô... Eu tô sem... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma. Tá bom. Tendo tosse? Demais! Dor de cabeça? Ah, muita. Dores nos músculos? Tô conseguindo nem mexer a mão, ó. Chega tá mole. Sentindo muito sono? Ai, desculpa, acabei dormindo. Ó, tá surgindo muitos casos de imunonucleose e você parece que tem. Você vai ter que ficar 4 semanas em casa. Maravilhou! Ai, que chato. É, filha, a pena que a gente anda da sua escola como essa semana que vem, né? Você não tá bem. Quem que falou que eu tô mal? Você mesma. Socorro, elas querem me pender! Ô, Bruna, por que você tá com essa touca? Por nada. Tira isso aí. Não, não vou tirar. Por quê? É que eu fiz uma merda no meu cabelo. Vou tirar o negócio da cabeça, hein? Vou tirar. Tirei, gente, o negócio da cabeça, ó. Ai, tá linda! Oi, Babi. Quer dizer, oi, menina. Oi. Eu sou aluna nova. Uhum. Meu nome é Paula. Interessante. Tô zoando, Babi. Só eu, Bruna. É que eu mudei o cabelo. Uau, me enganou, né? Não, amiga. Não tinha como saber. Eu tô muito diferente. Você tá doida? É, eu tô muito diferente. Bruna, você tem a questão 4? Tenho. Então me passa aí, rapidão. Você não vai falar nada? Sobre o meu cabelo? Ah, tá legal. Gostei, hein? Aqui. Valeu. Pergunta, pergunta pra ele. Vou perguntar, calma. Matheus, você gostou do cabelo da Bruna? Ah, sei lá. Preferia antes, eu acho. Mas tá legal. Tô nem aí. Melhor que você que não lava seu cabelo há dois dias, seu porco! Oi, bom dia. Meu nome é Natasha e eu tenho... Nossa, você tem um rosto muito conhecido. Qual que é o seu sobrenome? É Natasha Silveira. Irmã de Priscila Silveira, que já se formou? Sim. Ai, Priscilinha. Já foi minha aluna, gente. Uma ótima menina. Pensa numa menina boa. Ô, Natasha. Hum? Eu vi seu irmão no corredor. Você viu que ele cortou o cabelo? Ficou ótimo. Eu vi. Muito top. Priscila, vem buscar a sua prova. Priscila? Ai, Natasha. Natasha, meu perdão. É que vocês estão tão parecidas, quase idênticas. Tô indo. E eu tô dando chocolate pra cada aluno que tirar nota máxima na minha matéria. Natasha. Oi? Seu irmão tirou nota máxima. Então, assim, você já sabe que tem uma barra garantida de chocolate. Eu não ganhei não, né? Não. Mas aí ele te deu um pedaço. Você já tem uma barra de chocolate em casa, né? Vocês dividem. Não, gente. Eu não sou Priscila. Não sou Priscila. Eu não sou. Deixa pra casa, por favor. Eu não sou Priscila. Crianças, vocês vão querer comer o quê? Carne ou frango? Frango. Carne. Olha, eu vou comprar um ingresso do cinema. Vocês querem assistir o quê? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Eu quero... Esse. Sobre amamentação de recém-nascidos, meu filho. Uhum. Você não quer assistir Homem-Aranha? Mas você gosta tanto de filmes de herói. Olha só. É, bora assistir. Não. E aí, querem fazer o quê nas férias? Viajar ou ficar em casa? Eu quero viajar. Eu quero ficar aqui. Nossa, você vai contra tudo que eu falo. Nada a ver. É a minha opinião. Crianças, vocês vão querer ir no shopping com a gente ou vão querer ficar na casa da vovó? Ficar na casa da vovó. Logo você, minha filha, não quer ir pro shopping? Não, eu quero ficar na casa da vovó. Eu quero ir pro shopping. Tá, pode ser shopping, então. Gente, vocês querem participar de um comercial da Cacau Show? Imagina que chique. Então pronto, é só vocês duetarem esse vídeo aqui, essa delícia, que é o gelato da Cacau Show e postarem com a hashtag verão gelato. Eu não consigo ver esse vídeo não, porque isso vai me dar água na boca. Eu já quero um pra me refrescar nesse verão. Olha pra isso. Ai, quanto chocolate, meu Deus. Quanta delícia. Já quero, já quero. Ai, finalmente um banco. É meu. Eu não acredito que eu vou ter que lidar com esse pirralho. Ô, quarto ano. Hum? Levanta. Não. Tá esperando sua mãe? Uhum. Então é melhor esperar sentado mesmo. Como assim? Você não lê jornal, não? Não. Ah, se você lêsse, você ia saber que a gente tá passando por uma abdução. Abdução? Os adultos da Terra, principalmente os que têm filho, estão sendo abduzidos um por um. Como assim, abducidos? Você ainda não estuda o vocabulário não, quarto ano? Abduzidos, raptados do planeta. Vou morar com os alienígenas. Para de mentir, Katrina. Tá bom. Ou você pode ficar aí sentado, ou você pode ir tentar salvar sua mãe. Olha, um banco vazio. Riqui. Jeff e Samira sempre foram melhores amigas. Mas Samira tinha um sonho. Se você pudesse me dizer... Um dia eu vou entrar no BBB, Jeff. Que legal, Samira. E quanto mais elas cresciam, mais Samira sonhava em entrar na casa mais vigiada do Brasil. Porque quando eu tiver aí no BBB, Jeff, eu vou... Nossa, Samira, de novo isso? Dá pra você parar de sonhar? Mas Jeff não acreditava mais no sonho da amiga. Então, um dia... Alô? Samira, a Jeff sumiu. Sumiu? Mas como sumiu? Oi, meu nome é Jeff e eu sempre sonhei em estar aqui. Samira não podia acreditar que a sua amiga havia roubado o seu sonho. O tempo passou dentro da casa mais vigiada. O que você me vê? Oi? Vou ter a área da piscina. Tá bom. Eu vou ter a água. E o que eu tenho que fazer? Vou ter a pessoa na piscina de tubarões mortos. E se eu perder? Então você me aviar. Almoço de tubarão. Jeff. Oi, eu gostaria de trocar essa blusa. Oi, eu gostaria de trocar esse pá do tênis. Oi, eu gostaria de trocar esse livro. Com licença, eu gostaria de trocar esse prato. Você não se cansa de trocar tudo? Parece que nada te agrada. Claro que não. Isso é direito do consumidor. Você devia aprender sobre. Clara Gemma, um dia você vai aprender que há coisas que não se podem trocar. Parabéns, é uma menina. Tem como trocar? Desculpa, senhora. Você quer trocar sua filha? Tem como? Mas por quê? Doutora, olha a cara dessa criança. Padrão demais. E gente padrão, acho que pode dominar o mundo. Aí, ó. Tem nível de 4 horas de nascida e já tá dando língua pra mim. Isso aqui, quando crescer, vai me bater. Que nada. Eu não quero isso pra minha vida, não. Senhora, você não pode trocar esse bebê. Por quê? Você não trouxe a nota fiscal. Trouxe sim. Deixei na recepção. Senhora, eu não sabia. Me desculpa, se eu for previdenciar. Que falta de profissionalismo. Ninguém conhece o direito do consumidor. Mãe, você não sabe. Me pediram em namoro. Minha filha, finalmente. Eu esperei tanto tempo por isso, meu Deus. Só Deus sabe, meu Deus. Quanto que eu pedi. Quanto que eu pedi um amor pra você, minha filha. Uma pessoa pra sua vida. Eu não... Eu vou fazer já a lista, né? Pro almoço de amanhã. Não, pro café da manhã, que eu tô ansiosa pra conhecer a pessoa. Mas eu não sei ter... Não, sem mais. Quero conhecer a família também. Tô namorando. Uhum. É sério? A pessoa sabe que você tá namorando com ela? Óbvio, né? Conheceu na internet? Minha filha, cuidado. Que pode ser um fake. Quero não se aproveitar de você. Pode ser uma pessoa mais velha. Mãe, a pessoa estuda comigo. Você tem o número? Tenho. Por quê? Ah, então você me passa aqui. Que eu vou dizer tudo de errado que você faz. Que é uma pessoa na mesma hora desiste. Mãe, eu casei hoje. Casou, minha filha? Com quem? Com o Juninho. E a gente deu um beijo. Não pode. Por quê? Porque a boca fica com um sapinho. Três, dois, um. Feliz Ano Novo! Uou! O que que é isso? Bem-vindo à passagem. Passagem não, porque eu não comprei passagem nenhuma. Essa é a passagem para o novo ano. 2022? Sim. E ele está logo ali. Ele realmente está parado bem ali. Pode olhar. Pois é pra lá que eu vou. Não! Antes você tem que se reconciliar com 2021. Tá bom. Você tem um machado, uma faca, alguma coisa assim? É sem ódio no coração, querida. Aceitar o abraço dele. Eu não consigo, eu quero 2022. Não! Não faça nada. Se você está caro no novo, ele vai... Não! Não! Sumiu! É, não vai ter jeito. 2021 vai ser seu ano de novo. Se prepara. O que que eu fiz? Bom dia. Cadê a Júlia? Poxa, eu queria tanto sentar do lado dela, mas faz tempo que a gente não se vê. Essa é a Paula! Ai, meu Deus, o que que eu faço? Oi, Paula. Oi, Ju. Ela está de unha postiça, mas ela odiava ter unha grande. Parece que as pessoas mudam mesmo, hein? Colocou unha postiça? Minha mãe que me obrigou. Será que ela acha que eu mudei só porque eu botei unha postiça? O que que você fez nas férias? Viajei com os meus pais. Ai, mesmo, você falou que ia fazer isso. Será que ela perdeu o bebê nessa viagem? Não, por favor, não posso ser a única que não beijou ainda. Oiê! Ó, a Juliana chegou. É, Juliana. Juliana a santa. Ai, Paula, ainda bem que você é a mesma. Eu já estava aqui pensando que você tinha mudado. Eu sou a Ju, você também é a mesma, né? Escuta, você já beijou? Ainda não. Ai, graças a Deus. Você vai ficar sabendo da fofoca aqui, David. E é isso que eu estava te falando lá no começo da história. O que que eu tô fazendo aqui? A gente acabou de comprar um ingresso pra assistir o filme. Entendi. E é isso que eu estava te falando, entendeu? Ele não sabia. Ah não, Marquinhos, o trailer começou. Eu sou amora do filme. Eu que comprei a pipoca, esse idiota. Que se dane. Nossa, o que é isso? É o outro universo. Meu Deus. Como é que eles foram parar aí? Você não assistiu o começo do filme, não? Eu vi. O que é esse estranho? É o Homem-Aranha. É. Uhul! Lara, essa é a melhor parte. Olha, olha. Já vi essa cena na internet. Ele vai dar um tiro no outro. Vai parar de dar spoiler. Isso, eu tô comentando. E ele vai morrer. Pô, mano, eu vou descer até aí pra te dar um mu. Gente, eu esperei anos. Eu esperei anos da minha vida pra ver esse filme. Eu juro se vocês não pararem de conversar. Se vocês não pararem de conversar. Mamãe, você vai me manter pegando fogo. Chegou a minha vez de entregar a cartinha pro Papai Noel. Oi. Jingle Bell, vou te levar pro céu. Papai Noel? É você? Ih, Papai Noel das antigas, querido. Agora é Pops, o rei do Poppy. Pops. É o nome unissex, fácil de lembrar. Tá, Pops. Eu quero te entregar a minha cartinha. Pff, um papel. Sim. Ó, faz assim, vamos ser prático, tá bom? Me manda por DM ou por e-mail que eu leio tudo. Lê mesmo? Uhum. Tá bom. Foi muito difícil chegar no Brasil? Sabe como é, né? Muitas chuvas e afins. Deve ter sido muito difícil pras renas. Que que é isso? 2021, querida. A gente já se livrou das renas. Que cringe. Então as renas. Morreu? Não, não morreu, não. Na verdade, nunca existiu. Foi tudo mídia. Desculpa. Mas o presente você vai botar na árvore, né? Presente? É o que eu vou tocar na sua cabeça se você continuar fazendo esse tipo de perguntas. Eu não sou para com isso não, menina. Deu hora do meu almoço. Vem, tira logo a foto. Feliz Natal. Silêncio! Ah, meu Deus, que gente chata. Eu vou lá reclamar. Eu vou lá reclamar. Nesse aí eu já matei, idiota. Matou? Agora falta esconder e roubar as joias. Pega uma luva. Roubar? Pro outro eu vou usar uma faca. Deu muito trabalho. Com a faca? Alô, é da polícia? Sim. Meus vizinhos são assassinos. É aqui que eles moram. Quem é? Polícia. Posso ajudar? Agora tira no outro, no outro. Esse aí já morreu. Não, senhora. Só abaixa essa luz aí que tá muito forte. Desculpe. Eu podia estar comendo rosquinha. Agora me diz. Como foi que você escondeu o corpo tão rápido? Aprendi com a melhor. Mamãe. Bem que eu tava estranhando. Pois é, e teve mais. Porque ontem... Bom dia! Bom dia, minhas irmãs! Bom dia. Bom dia. Oi, mãe. Como é que a senhora tá? Tá tudo ótimo. Minha filha tudo indo. Bom dia. Chega depois do almoço e diz que tá de dia. E bem capaz de querer que bosse almoço pra ela. Porque ela acha que é nossa mãe empregada. Eu tava na praia correndo até agora. Um solzão, dia lindo. Você precisa ver. Sabia. Enquanto ela tá aí se divertindo, a gente tá aqui lascada tendo que fazer almoço. Mãe, depois que você desce comigo, o que eu quero te mostrar? Meu carro novo. Tá do jeitinho que eu queria. Só se gapa pra nossa mãe. Nossa mãe morrendo de dor nas costas e ela se gabando. Absurdo. Ah, esqueci de falar pra senhora que eu vou ter que tomar remédio pro colesterol mesmo. Ô, minha filha. Só traz problema pra nossa mãe. Em vez de chegar aqui e falar de coisa boa, não. Tem que trazer miséria. Sem noção. E vocês como é que estão? Tudo ótimo. Quer que eu bote um macarrãozinho pra você comer? Vou colocar. Nossa, que fome. Será que sobe o biscoito aqui? Ai, me dá um pouquinho. Uhum, pode pegar. Obrigada. Que outro não? Eu tenho mais aqui na mochila. Quer saber que eu tô com tudo? Eu tenho mais. Sério? Pra fazer o que esse final de semana? Nem sei. A gente podia marcar de sair, né? E ir no cinema e tal. Não, a gente podia mesmo chamar todo mundo. E tá passando filmes muito bons, olha só. Tá morrendo de fome. Que pena. Se eu não tenho comida em casa, não animal. Você já foi na minha casa? Então pronto. É meu. Meu Deus, parece até uma morta-fome. Olha como é que você come. Vai fazer o que no final de semana? Ficar trancada dentro da minha casa. E não vai descer, não? Não. Não tô afim de olhar na cara de vocês. Então não desça. Por mim. A gente podia fazer uma festa na piscina, né? Sem chamar aquele povo. Não falou que não ia descer. Desce aqui. Sai. Morta-fome. Oi, mãe. Cheguei. Chegou, querida? Eu vou tirar um cochilo, tá? Que eu tô com muito sono. É melhor você não tirar cochilo, não. É melhor você esperar até de noite pra dormir. Sabe por quê? Porque toda vez que você tira esses cochilos, você acorda muito tarde e não consegue dormir de noite. Não, fica tranquila que dessa vez eu não vou dormir muito, não. Eu vou só tirar um cochilinho pra despertar. Hum. Então tá bom, né? Ai, que calor. Meu amor. Meu amor vai me matar, velho. Que horas são? Não, não pode ser. Mãe? 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 Eu te avisei. Nunca. É apenas um cochilo. Não. 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 Eu te avisei. Obrigado.